Pessoal de casa, dá pra ver um slide compartilhado aí, né? Uma mão segurando a outra. Sim. Dá, ótimo. Os meninos aqui também conseguem ver. Tá frio, meninas? Ou tá tranquilo? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza. Antes da gente começar, eu só queria... Deixa eu só fechar aqui, peraí. Isso. Vou falar uma coisinha pra vocês. Lembra que a gente começou a fazer aula prática semana passada? Lembra que a gente começou a fazer com sinais vitais e tudo mais? Aquela outra... Lembra que tinha duas meninas que não eram dessa turma? Elas eram da turma 20 e CDB 04, que é uma turma que já se formou. Então, qual que era a nossa ideia? Era, pra quem tava aqui presencialmente, fazer a prática com elas. Só que, por alguns motivos, elas foram pra outros horários. Então, a gente não vai mais fazer a prática com elas. Então, a gente vai seguir o nosso conteúdo normal. Mas vocês também vão fazer prática, só que no horário certo. Então, assim, a gente tava adiantando pra vocês, porque a gente queria juntar as duas turmas. É assim. Mas só que como elas foram pra outros horários, foram pra sábado, pra outros horários, a gente vai continuar o conteúdo com vocês. E quando chegar o momento de vocês, sim, aí a gente vai ter as novas práticas. Tá bom? Beleza. Por isso que a gente não vai dar continuidade. Mas fiquem tranquilos que tem aula prática. A gente vai falar de novo de sinais vitais. Vai falar de tudo que a gente... Tudo que tem pra ver no curso, a gente vai fazer. Só que de acordo com o material. Vai, vai ter outros sinais vitais. Outro de... Vai ter banho no leito, troca de cadeira, uso de... Tudo. Tudo que, lógico, compete ao cuidador, a gente vai fazer. Tá bom? Só não vai fazer agora, porque aquela turma, eles foram pra sábado. Muitas tinham horário. Você viu que só tinha duas da turma delas. Então, a gente falou, não, vamos então direcionar pra outros horários. E a gente continua com a turma delas, né, de vocês, que é a 20CDD03. 21CDD03. A gente já continua com elas. E no momento certo, a gente faz a prática. Hoje, a gente vai fazer, talvez, não dirá o lá mais importante. Mas, eu acho que o centro do que é ser cuidador, cuidado. Então, hoje a gente vai conversar sobre cuidado. Vamos começar pela turma que tá aqui presencialmente. Pra não esquecer. Mônica, Silvia e Elaine e Graciele. Né? Graciele, perfeito. O que vocês acham que é cuidado, meninas? Depois eu vou pra turma do MIT. Assim, então assim, fala assim, ô Mônica. Sei lá, um exemplo, né? Olha, eu fiquei sabendo que você tá fazendo com o de cuidador. O que você me fala que é cuidado, Mônica? Lógico, eu tô pedindo o celular pra ela, mas vocês conseguiriam responder? O que vocês acham que é cuidado? Olha, Lucas, eu não sei o que é. Mas eu acho que cuidado tem a ver com isso, com aquilo. O que vocês acham? Depois eu vou pra turma do MIT. O que vocês acham? Pode falar do jeito que vocês entendem. Eu acho que eu tenho um decomento temporal, mas eu acho que o pai tem uma atenção. Aqui. O pai, né? Aham. E, além de você estar proporcionando a sua atenção pro próximo, você tá sempre cuidando também, primeira vez. Bacana. Eu acho que é isso. Legal. A Mônica disse, pessoal, que, tipo, que, segundo ela, é também você se cuidar, mas é cuidar do próximo. E você ir se aperfeiçoando pra cuidar cada vez melhor. Tem, realmente, tem tudo a ver com isso. Ponto. Pra Mônica. Quem mais? Oi? Quem? Ajuda mais qualidade de vida pra outra pessoa. Perfeito. Show. Você, Silvio Leite? É, eu acho que também. Aham. A gente, é, a gente, é, a gente vai usar ele, e assim, é, uma melhorade de vida mesmo. Perfeito. E também, é, desse modo de cuidar, tem, 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 tem. Tem, 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 tem com confiança. Então, assim, às vezes, se eu não transmito confiança para a pessoa que recebe os cuidados, talvez essa pessoa vai ficar um pouco com o pé atrás, ou não vai dar tanto crédito para o que eu falo. Pode falar. Eu já iria o jogo para tudo aqui. Aham. Aham. Jovem, se foi que sete anos, eu fico muito mais. E a gente precisou, eu e os filhos, né? Aham. Estava comendo a cor, desde o hospital mesmo. Certo. E eu lembro que a gente percebeu a gente já estava no TV. Ah, e aí, vamos... Vamos falar disso hoje. Tem um nome para isso. Tem um nome, eu vou falar o nome. Mas essa foi o mesmo, né? Tem. É. Galera do Meet, eu já falo para vocês. A Eliane está falando um negócio importante que tem muito a ver com a aula de hoje. Eu já falo para vocês o que ela falou. Espera só ela terminar de falar com a aula. Aham. Ah, entendi. Lógico, lógico, lógico. Não sei, eu sei. Tem um cabelo que você falou, né? Aham. Aham. Sim. Aham. Sim. Certo. Certo. Perfeito. 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 Ah. a Elane e a Silvia levantaram uma hora importante. Lucas, a Elane falou, né? Ó, mas tem casos que na verdade, a Elan citou um familiar dela, tá? Enfim, ela citou um familiar dela, próximo, e aí ela falou que essa pessoa ficou muito doente, e aí ela e as irmãs, os irmãos cuidavam dessa pessoa, e aí uma enfermeira do HC percebeu que essa pessoa que estava recebendo os cuidados da Elane dos irmãos dela, que na verdade essa pessoa estava meio que se aproveitando, então assim, a vida estava muito boa, então já não queria comer mais, e aí a sobrinha falou que isso também acontece com uma senhora que ela cuida e tudo mais. Isso tem um nome, chama paternalismo. Paternalismo, geralmente, geralmente isso acontece quando uma pessoa toma um cuidado todo pra si. Então, um exemplo, eu tenho o meu pai, meu pai, não tenho, né? Meu pai faleceu, mas digamos que eu tenha um pai, e aí ele fica doente, e eu sou o filho mais velho, de fato, minha irmã há dois anos, quase dois anos mais nova que eu, por ser o filho mais velho, sei lá, eu quero cuidar do meu pai. Só eu cuido do papai. Ninguém mais pode palmar no papai. Só eu dou banho no papai, só eu dou comida pro papai, só eu caminho com ele. Eu sou a única pessoa que faz. E aí, o que que acontece com o papai? Fica dependente. E cria hábitos nada interessantes. Porque, assim, o Lucas tem um jeito dele de dar banho. Se a minha irmã, a minha irmã chama a Thalita, né? Se a Thalita for dar banho no papai, o papai não vai querer, porque o Lucas dá do jeito certo. E aí... O que que aconteceu com o meu pai? Aham. Tem falta de comer, de mexer com a mão. Tem uma pausa por isso também. Aham. Aham. Mas eu não sou o pai, mas ele pode comer só. Claro, claro, claro. Ele tá sempre com a mão. Eu sei. Isso, assim, sabe? E aí, geralmente, as paternas tem esse resultado. Imagina, vamos pensar assim. Isso é bem sincera. Se você tem alguém que dá banho, você... Mesmo você conseguir ir ao banheiro tomar banho. Se você tem alguém que dá comida na sua boca, mesmo você consiga pegar o garfo. Se você consegue trocar de roupa e tem alguém que troca a roupa por você, em algum momento, o que o seu cérebro entende? Cara, eu preciso mais usar os braços. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a desligar os... Eu vou começar, entre aspas, tá, gente? Atrofiar os braços do Lucas, porque tem quem dá comida pra ele. Ele não vai morrer se ele não. E aí o cérebro... Nosso cérebro é muito econômico. Então ele entende o quê? Mesmo sem utilizar os braços, a Mônica consegue sobreviver. Porque tem gente que dá comida na boca dela. Então os braços não têm mais tanta importância assim. E aí começam, portanto, a perder os movimentos. Então isso é muito comum em situações de paternalismo. E aí é uma via de mão dupla, né? Tanto o paciente sofre, mas muitas vezes sofre porque começa a se acomodar e aí começa a afogar e tudo mais. Mas também o cuidador ou a pessoa sofre. Porque quem toma o cuidado pra si pode estar lá em Dubai. Lá na... sei lá... Lá na... em Paris. Nossa, o que será que eles estão fazendo com o papai? Nossa, olha, eu falei... A gente contratou a cuidadora lá, contratou a Graciele. Nossa, eu sei, ela é fera lá, ela estudou, mas assim... Será que ela sabe dar banho? E como o papai gosta? Será que ela sabe fazer o leite do jeitinho que o papai sabe? E aí o cuidador também fica dependente disso, porque é um ciclo. Isso a gente chama de paternalismo. Então o cuidador sofre porque ele entende lá no fundo que só ele sabe prestar o cuidado do jeito que a pessoa necessita. E a pessoa fica dependente, única e exclusivamente, do cuidador em específico. Isso a gente chama de paternalismo e é muito comum, infelizmente. Pode falar. O cuidador também tem um outro lado também. O cuidador não tem muita paciência. E aí o paciente, ele pega a fila da pessoa que está cuidando. E aí começa a fazer certo e ele leva a dificuldade. É, a cirurgia levantou mais uma bola. Falta de paciência do cuidador. É porque o cuidador, ele às vezes é risco, e não tem tanta paciência, grosseiro, sei lá. O que é que eu cuido? Toda pessoa em sangue, eu também falo, sei lá. Eu falo, não, mas nossa, mas você me trata tão mal. E a nossa família paga ela? Ai, que negócio estranho. A gente paga e ela está me tratando assim. Não, 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 não. Não quero receber o cuidado dela, não. Aí, muitos pacientes não falam. Mas quando o cuidador chega, de alguma forma eles expressam, é, ou ficam com medo, ou choram, porque às vezes uma criança não sabe falar, mas ela expressa que está com medo, que está coada, ou sei lá, que está constrangida, que está receosa. É, é a presença. Então, assim, a gente tem que realmente ficar ligado com esses pontos, porque o paciente vai, de alguma forma, mostrar, olha, não é nojo, não é só na palavra, mas assim, olha, não quero conversa com você, quero distância da Silvio Leite. Isso é muito comum, e a gente tem que estar atento. Então, de fato, tudo isso tem a ver com cuidado. Aham. 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 Choram, choram, choram. E eles dizem que é o ele, e eu, né, que é o machucado dele. Aham. Aham. Mas eu não sei, porque nunca me marco no meu carinho nada, mas eu tinha que fazer aula. E não, às vezes, não pegava a memória. O jeito. É. E aí você tem, às vezes... É, porque assim, tanto o cuidador, quanto a pessoa que recebe os cuidados, é um ser humano. E o ser humano é dotado de emoções. Então, às vezes, eu falo uma palavra para a Graciele, ou falo aqui na turma, brincando, de repente, ela fica ofendida. Mas eu não falei para machucar, eu falei brincando, né? Igual eu falei aqui, brincando. Não, a gente esquece mesmo, sei lá, a gente... Pô, de jeito, vocês me quebram, aí, o professor... Nossa, o professor falou que lá, olha, aí fica remoendo, triste. Por quê? Sentimentos, emoções. Todo mundo está sujeito a ficar triste ou magoado com alguém, ou a ter traumas, e aí, enfim, aí a gente tem que entender que, de fato, de alguma forma, o cuidado... Ou a pessoa vai mostrar. Mas o cuidado tem tudo a ver com o que a gente falou mesmo. E você, Graciele? Depois eu vou para a turma do MIT. A galera do MIT, a Graciele falou que pode ir para vocês. Não, mas assim, quando eu falo cuidado, você não, tipo... Não precisa falar, não dar exemplo. Ah, Lucas, não. Não tem problema, não. Galera do MIT, o que vocês entendem por cuidado? Podem associar palavras, tá? Lucas, eu acho que cuidado, sei lá, é paixão. Eu acho que cuidado tem a ver com, sei lá, paciência, igual acho que a Mônica, a nossa igreja falou. Eu acho que cuidado tem a ver com amor. Não precisa dar situações, tá? Podem associar com palavras, ou com sentimentos, virtudes. O que é que vocês acham, turma do MIT? Podem falar, por gentileza. O que será que tem aluno? Alguém do MIT? Alguém do MIT? E aqui, deixa eu ver isso aqui. Ô, Lucas. Oi, oi, Eliana. Eu acredito que cuidado tem a ver com, realmente, com atenção, né? Aham. Você ter noção do que se passa com a pessoa, o que realmente ela precisa, pra você dar a atenção necessária, né? Pra você fazer a coisa certa. Eu acho que cuidado é bem isso. Perfeito. A Eliane falou que tem a ver com atenção, ou seja, é como se o cuidador ficasse atento pra poder entender como é que ele tem que cuidar de alguém, por que ele tem que cuidar, e tudo mais. E prestar o cuidado da melhor forma possível. Tem de fato a ver com isso, com atenção, com esse cuidado. Perfeito. É isso mesmo, Eliane. Tá certo. Quem mais? Obrigado. Show de bola. Quem mais? quem mais tem a dizer sobre o cuidado? Segundo. Professor. Oi. Olá. A Silvanete. Oi, Silvanete. Oi. Cuidado é muito importante pra tudo. Até pra gente, que é cuidador também. Porque tudo que existe precisa de cuidado pra existir. As flores, os animais, a casa, tudo. Precisa de cuidado. Então, o cuidado é muito importante. E cuidar de outro ser humano é mais importante ainda, né? Ó, da hora, viu? É verdade. Olha, a Silvanete trouxe um outro conceito pra gente. Na verdade, tudo que existe precisa de cuidado. Seja uma planta, um animal, um ser humano, um carro, uma casa, tudo. só que aí ela falou, só que, claro, o ser humano precisa de um cuidado extra maior. Como assim? Então, há uma responsabilidade maior, exatamente. Mas, de fato, o cuidado envolve também outras coisas, outros seres, não necessariamente o ser humano, né? Se você não cuida de uma planta, morre. Mesmo que seja um cacto, eu falo porque a minha mãe coleciona cacto. Cacto não é, né, não é tão cheio de frescurinha, mas, mesmo assim, se você não cuida direito, morre. Por quê? Mesmo sendo uma planta que não precisa de tantos cuidados e tudo mais, mas, ainda assim, a falta de cuidado faz com que essa planta morra. Aí, um cachorro. Você tem um pouquinho, então, aí. Aí, ali tem cinco cachorros. Você tem duas? Eu não tenho. Ah, você não tem, né? Eu não tenho. Tem por todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, assim. Eu fui para o... Foi em Minas e aí, a menina lá é fanática em bichos. Ela parece, sabe o doutor do Lira? Ela anda no pasto. Gente, eu nunca vi aquelas galinhas. Ela galinha como na mão, não. Galinha, cavalo, cachorro, porco. Onde ela vai, os bichos, vai tudo atrás, os bichos, né? Ficam atrás dela. Não, você tá doida. E aí, aí, a gente... Eu falei, né? Falei assim, como é que pode? Aí, ela falou assim, ó, eu me limita, porque eu não posso ficar fora de casa. Então, assim, não tem essa, tipo, uma semana? Não, hein? Porque tem bicho pra dar comida, pra tratar e tudo mais. Então, de fato, a gente pode cuidar, né? De animais, de plantas. A gente tem uma roça e tudo mais. Aham. Eles precisam de ficar todos os dias. Com certeza. Eu falo... Imagina! Essa menina tinha papagaio. E o papagaio fica doente. Então, assim, se fica muito fora, ele fica manhoso. Aí, ela tinha calopsita, tartaruga, ela tem tudo, né? com os relógios pra essa casa menina. Sério, gente. Eu nunca vi aquilo. Eu achei que fosse brincadeira quando me falaram. Mas, assim, o bichinho também quer ser cuidado. Tem uma relação de amor, né? De carinho, de troca. Legal. Legal. Quem mais no Meet? Alguém mais? Obrigado, Silvanete. Você foi no ponto. Tem a ver mesmo com tudo que você falou. Bom, vou falando e depois a gente vai voltando. Bom, então, qual que seria, né, gente, um conceito de cuidado? Vocês já falaram muitas coisas aqui, inclusive, coisas que tem tudo a ver com a aula. Aí, eu perguntei, né, como é que você entende cuidado? Alguns. E vocês viram que é muito particular. Então, eu falaria cuidado de outro jeito. Sim, então, cada uma foi falando um pouco, todo mundo contribuiu, a gente falou um pouco do que é cuidado. Vocês vão ver agora a definição. Vamos lá. E, lembrando, né, essa não é a única definição de cuidado, tá? Então, existem muitas outras, mas a gente vai trazer uma aqui pra vocês entenderem um pouco. Então, vamos lá. Olha, a ideia de cuidado é a ação de cuidar. Então, vejam, o cuidado é agir. Sempre. É uma postura, uma conduta, uma ação que eu tenho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Um cachorrinho, sei lá, que seja um ser humano, uma criança, alguém não consegue comer sozinho, por exemplo. Se eu não for esquentar comida, colocar comida no prato, às vezes, colocar comida na boca, essa pessoa morre. Precisa de cuidados pra tomar banho, sei lá, pra dar banho no leite, que a gente vai aprender também. Se eu, cuidador, não ajo, não tenho uma ação, a pessoa vai ficar em chance de ter doenças, porque vai faltar a higienização e tudo mais. Então, o cuidado é uma ação, ação de cuidar. Mas, em outras palavras, a gente pode associar cuidar a preservar. Ué, Lucas, como assim? Você já virou um jardim? Quando a gente cuida do jardim, a gente não preserva o jardim, porque tá sempre bonito. Então, a ideia de cuidar também é preservar a saúde do outro. Então, eu preservo a saúde da Subinei, porque eu dou comida pra ela. eu levo ela pra que seja pra passear, sei lá. Enfim, eu cuido de acordo com o médico. Falou. Estou preservando a saúde dela. Por mais que ela tenha o diagnóstico, não é o caso, né? digamos que a gente tem um paciente que tem uma doença que não tem cura. Então, pegar a Dona Helena. A Dona Helena é o nosso paciente fictício. Por mais que a Dona Helena tenha uma doença que não tem cura, mesmo assim, ela requer cuidados. E, na medida do possível, eu vou tentar preservar a saúde dela. Ah, mas não tem cura, não tem cura, mas ela merece ter uma vida digna. Não é porque não tem cura que não tem que tomar banho, ou que não leva a comer, que não tem acesso, que não tenha direito de dormir numa cama confortável, assim, limpa, né? Que não seja mal cheia, e tudo mais. Então, cuidar pode ser associado a preservar, preservar a vida do outro. Essa é a ideia de cuidar. Preservar, você usou uma palavra legal, né, a qualidade de vida do outro. Então, tem banhos e banhos, né? Eu posso dar banho, daquele jeito, de qualquer jeito, mas eu posso dar um banho, perguntando essa temperatura, tá ideal. Um banho, às vezes, tocando, talvez fazendo massagem, dependendo da situação do paciente, né? Banhos e banhos. Olha, ah, não, agora tá frio, tá muito frio, mas você tem que tomar banho. Aí você é ríspido, como você falou, grosso, estúpido, tá na hora. Tá te perguntando, você tem que tomar banho agora. Isso não dá, não garante. É, ah, tá louco. Fala, olha, eu tô com frio, Ribeirão, esses picos estranhos de temperatura, né? Olha, se é que a gente não pode esperar só um pouquinho, deixa o sol subir só um pouquinho, senão você vai me congelar aqui. Não, 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 tem que tomar banho. E aí você, e aí falta a humanização. Então, o cuidado tem tudo a ver com o que é ser humano, de fato, né, gente? Claro, tem ser humano e ser humano, né? O Lázaro não tá aí, né, pra falar com a gente. Mas a ideia do cuidado é você agir pra preservar, pra guardar, pra conservar. Por que que tem gente, eu tenho uma, uma barra circular, sabe aquela bicicleta antiga, tipo barra forte, tem uma daquelas, 1975, antigaça. E assim, muitas eu vejo, estão, algumas nem existem mais. A minha existe, porque eu procuro cuidar dela, eu procuro conservar, manter as qualidades. Ela não vai voltar a ser nova, né, mas na medida do possível, eu sempre faço revisão, eu lavo, enfim, eu faço essas coisas, porque a minha ideia é conservar. No ser humano também a gente consegue conservá-lo. E aí eu falei, conservar, a gente tem a ideia de você tentar preservar o estado de saúde dessa pessoa. Em alguns casos, a doença vai avançar. Então tem casos que o paciente não melhora, não melhora, mas ele consegue ficar, estabilizar por um tempo naquela situação. E em alguns casos, ter o paciente na mesma situação já é um ponto positivo, porque é melhor ele ficar com vontade do que ele piorar. É que eu tenho observado que o pai tem um ponto de aula que é um ponto de aula que quando a gente trabalhava emocional até ele, ficava bem melhor para a vida. Exatamente. Porque é um humano, a Elane falou que o avô dela e o pai dela, eles trabalhavam emocional e ficavam bem melhor a lida, né, o contato, o Tóquio, a troca. Legal, é importante. Porque o ser humano é bem mais do que o físico, né, tem muito a ver realmente também com questões emocionais, psicológicas. E paz, né, eu brinco com alguns alunos que a gente acha que cuidar é dar banho. Você sai fora, é difícil, qualquer pessoa sabe dar banho. tem que sabe mal e tem mal, mas se banho, então se não, cuidado vai bem mais do que dar banho. É dar banho também, exatamente. E isso, cuidados básicos, a gente tem que saber fazer e saber bem feito. Claro, mas cuidar também tem a ver com você tentar mostrar, na medida do possível, para a pessoa, a vida talvez de outra forma. E aí faz uma piada, uma piadinha, lógico, com respeito, mas você mostra uma foto. Opa, e quando a minha avó faleceu ano passado, né, e vez ou outra quando eu ia visitá-la, a gente conversava, a gente morou no Goiás. Ela foi para o Goiás, depois levou a gente. E aí a gente ficava visitando as memórias. Nossa, ela ficava feliz demais. Então hoje eu vou fazer aquela comida lá e tal. Aí eu lembro da comida da palhada lá no Goiás que a gente comia com gelatina. Então eu vou fazer a palhada. E fazia. Isso deixava o dia dela radiante. Não tinha dinheiro no mundo que pagava a felicidade dela. Então assim, cuidar não é só dar banho, não é só dar comida. É também isso. Tem que fazer, tem que fazer bem feito. Mas é muito mais do que cuidados básicos. Porque cuidados básicos todo cuidador faz. Então é muito mais. São necessários. Exatamente. São necessários. Mas olha, eu também tenho que me preocupar com cuidado, com carinho, com toque, com a escuta. A gente gosta muito de falar, mas cuidado também ao ouvir. Olha, o que será que a Mônica... Tem que ouvir, tem que ouvir. ter a coisa que a gente falar. Isso. A gente tem que olhar para o boteiro, assim, a troca, né? Isso. Você sabe que o olho no olho, eu vim com alguns alunos, é fundamental. essa credibilidade e segurança, que foi o que a Silvia Ney falou. Você olha no seu olho, você vai ver que eu estou te tubiando. Lógico, né? Eu tenho que olhar também para a câmera. Mas se a gente está trocando, e eu olho no seu olho, e falo, caramba, olha, o que ela fala é verdade. Está olhando no meu olho, eu estou sentindo firmeza no que ela fala. e parece que ela está aqui de corpo e alma. Porque se eu mexer, ela mexe também, que ela está copiando aqui na cabeça. Então, eu sou um exemplo, né? Então, eu sei que, de fato, isso... Caramba, gostei. Vamos lá, eu estou gostando. E aí, o paciente cada vez mais sente confiança e quer se abrir, quer conversar, quer trocar, e dividir, porque dor todo mundo tem, né? Então, o cuidador também tem esse lado. Então, é conservar, é apoiar, isso tem tudo a ver com o que a gente falou, e tomar conta. Mas tomar conta no sentido de, por exemplo, preservar em relação à segurança. Paciente com Alzheimer, não posso deixar faca, tesoura, garfo, chave do carro, janela aberta, porque ele vai se machucar. Uma criança, você mora, de casa de ver, né, exemplos aí, crianças caindo do prédio. Eu tenho que cuidar, eu também preciso, esse tomar conta, né, parece que é uma mãe tomando conta de um, sei lá, um pai, alguém tomando conta de uma criança. Mas o tomar conta aqui é, eu também devo me preocupar com possíveis situações de perigo, que essa pessoa pode estar exposta. Fogo, água quente, eu tenho um caso, uma pessoa aí, que eu conheço, também cuidadora, chegou pra mim e falou assim, Lucas, eu não quero mais ser cuidadora. começa desse jeito. Eu falei, mas, eu falei, mas por que? Eu vou tentar entender. Aconteceu uma situação comigo e tal, eu falei pra ela, mas o que que houve? Ela falou, ah, eu fui dar banho da senhora, que eu cuidava, e aí ela tava na cadeira de roda, acho que ela, se não me engano, ela deixou a toalha da senhora no quarto. E aí, ela levou o chuveiro e colocou a senhora debaixo da água e correu no quarto pra pegar a toalha, essa era uma, mas que ela tinha esquecido. Quando ela voltou, a água do chuveiro tava muito quente, então caiu, e onde caiu foi levando a pele da senhora, que tava bem frágil. Então causou queimadura nela e tudo mais, né? E aí, isso deixou ela muito armatizada, essa pessoa que falou comigo. E aí, eu, aí, enfim, a gente foi conversando e tudo mais. E aí, lógico, né, a família ficou marada, né? Por quê? A gente vai aprender, quando a gente for fazer banho no leite, a prática, pode ser alguma ou o paciente deve ficar sozinho. Impossível. Leve tudo que você tem que levar, leva pro banheiro antes. Não pode deixar, ah, mas é uma criança. Ah, mas é um idôo. Não deixa. Não, porque a gente tem que minimizar problemas. E nesse caso, claro, né, foi, assim, a forma de ignorância, ela não sabia, né? Ela tinha feito curso ainda, não sabia, infelizmente, como é doeu. Aí deu queimadura de terceiro grau, a água tava muito quente, a pele tava muito sensível. Enfim, aí teve vários problemas e aí ela chegou nesse nível. Mas, assim, o tomar conta também tem a ver com isso. Situações que, se eu entender que uma situação pode colocar em risco a vida ou a integridade física do meu paciente, tem que tomar conta. Não, 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 não. Ah, eu vou tirar a faca, vou esconder remédios, vou trancar o remédio no armário, só eu e a mãe da criança tem acesso, ninguém mais. Só a gente tem a chave, ou só a gente sabe onde a chave tá. tem que tomar esses cuidados também. É. Aham. Aham. Aí ela mexe também que eu vou e se for também. Tudo que é perfil importante, tem que esconder. Ela continua e vai lá pra mim. Olha só. E aí a gente tem que esconder. Tem que esconder. E aí a gente volta e vai para o ar. Ela se torna o remédio e vai para o ar. E aí a gente já... Porque se sabe, tem coisas que dá para remediar. Então, vou dar um exemplo. Cortar o cabelo, esteticamente falando, talvez fica feio, né? Se ela tirou o homem, a chora, vai ficar bonito. Mas cabelo, dá para voltar atrás. Mas se for a vida... É, a gente... Não dá. O que a gente tem que esconder. Não dá. O que a gente vai mandar para o ar de cabelo? É. O que é isso que ela faz para a gente na sua mãe? Pois é. Aí... É. Pode oferecer risco. Perfeito. Exatamente isso. Então, o cuidado implica em ajudar os outros tentar promover o seu bem-estar e evitar que sofram algum mal. Luca, só mal físico? Não, mal psicológico. Né? Chantagem, muitas vezes. Então, um aluno aqui fala que ela fala demais. Ela é uma figura. Eu falo demais, Lucas. Aí eu fui fazer... Ela... Palavras dela. Fui fazer parte de um grupo aí que vai para as casas de repô, tipo asilo, que vai para asilo, para ouvir os idosos. Então, é. Como ela fala muito, ela queria treinar a escuta e foi para esse grupo aí ouvir a turma no... E aí ela falou que tinha um idoso que ela sempre ia toda semana e ele falava, assim, olha... E o idoso falando, meus filhos acham que eu não sei que eles pegam o meu dinheiro. Ele falando. Não vem aqui, mas eu tenho certeza, porque ele era rico, né? Não vem. Tudo... Tudo... A minha herança que eu deixei não está aqui. Então, eu tenho certeza. Eles não vêm me ver e ainda gastam o meu dinheiro. Eles não têm nem a coragem e aí ele falando. Então, assim, você também tem que, de alguma forma, tentar amenizar essa situação, por mais que seja verdade. E eu acho que era. E ela também acredita que era verdade, que ele era realmente... Acho que era fazendeiro, muito rico, mas os filhos colocaram lá e usufruíram da grana do cara, né? Herança milionária. E aí existem essas situações também que você, cuidador, cuidadora, tem que tentar analisar. Claro, né? A gente não está ali para resolver, mas não é o nosso papel. Muitas vezes não dá, mas você, pelo menos, apoiar. Ceder o ouvido já é muita coisa, gente. Ouvir, assim, olha... Bom, eu não posso fazer nada na situação, mas eu estou aqui para te ouvir. Pode falar. É, exatamente. Então, também cuidar... É também melhor para você conhecer os que eu faço. Perfeito. É isso, Mônica, porque aí eu sei. O universo é... Você sabe que... Não. Tipo assim, Lucas, a primeira dica que você dá quando eu for conhecer um paciente novo, é tudo o que a Mônica falou. Se desse, isso não tem como, né? Mas se tivesse um caderno escrito de toda a vida dele, ou pelo menos... Tudo. Falaram, a Mônica é assim, ela gosta de filme assim, gosta de música assim, mas ela gosta desse tipo de pessoa, sei lá, ela é formada em matemática, enfim, sei lá. Se tivesse, mas geralmente não tem. Só que o fato de não ter não significa que eu não devo procurar. Aí eu vou na família, olha, o seu pai, como é que seu pai era? Quem era seu pai? Se o idoso, a idosa, sei lá, se a pessoa falar, vá diretamente a ele, converse com ele, vocês vão se interando. Mas tem vezes que não fala. e aí você tem que conversar com o quê? Com os familiares? Olha, quem ele era? Quem ela era? Eu conheci um idoso com 100 anos, quando eu trabalhava, quando eu fiz estágio na empresa aí, e ele falou, falava de moleque, moleque, 100 anos, São Carlos, falou assim, sabe qual que é a dor de você ter 100 anos? Então todo mundo que acha que quer ter 100 anos, eu já enterrei duas esposas, ele falando, acho que já tinha enterrado três filhos, se eu não me engano, e a minha cabeça funcionava perfeitamente, e funcionava, ele era, ele lia muito a Bíblia, então ele sabia a tua Bíblia inteira, tudo que você falava, o cara sabia, mas as minhas pernas já não acompanham mais o meu pensamento. Quando eu era, ele falou, acho que por 60 anos, uma coisinha, ele morava em uma avenida, famosa São Carlos, a Ana Chambina, morava na avenida famosa, e aí, ele, todo dia a pé, ele era bancário, ia todo dia a pé para o trabalho, às 5 da manhã, tomava banho no lado, não sei o que, falar, hoje eu não consigo se cair na cozinha, e é isso, e para quem sabe, não briga a letra, o que que isso mostra? Que ele é uma pessoa, que estava um pouco triste, ou que estava indignado, como é que pode, que ele era super ativo, que ele era super ativo, exato, então você já tem uma, olha, caramba, ele era ativo, olha, ele era bancário, gostava de água fria, tomava banho, parece que alguém está ligado à rotina, se todo dia ele fazia isso, e aí você começa, exatamente, mãe, começa a ir estudando o paciente, quem ele é, quem ele foi, a família, às vezes, como é que a família é importante, tá, você não vai ser também, né, discreto, né, quanto vocês ganham, isso não, pelo amor de Deus, ou quanto que vocês, sabendo que vocês são bilionários, isso não, mas conhecer, porque às vezes, a família, contrata o cuidador, para tirar a responsabilidade dela, não, não, deixa na mão da Mônica, Mônica, qualquer coisa você me liga, tchau, é, não, 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 você me liga qualquer coisa, se tem algum problema, e as ricas falam assim, se precisar de dinheiro, você me liga, é isso, ixi, a gente cuidava, eu trabalhei, fiz estágio na empresa, cansei de ver, filhos milionários, alguém, alguém conhece São Carlos, sabe o Dama, que é o condomínio mais rico lá de São Carlos, só tem milionário, fui vários clientes lá, os caras, eles são de helicóptero, os filhos, só muito dinheiro, muito, muito, milionário, e você vê os pais, deixados, deixados, literalmente, essa palavra, abandonados, mesmo com toda a fortuna, cercados de pessoas ali, trabalhando em casa, esse senhor, ele era colecionador de, tinha uma, eu conheço um pouco de carro, eu gosto, ele tinha uma Mercedes, rara, de colecionador mesmo, na garagem, mas não podia utilizar, então assim, o dinheiro, não se engane, né, tem gente que acha que família rica é, é feliz, não, às vezes é, vive uma situação pior, é o Will, acho que é o Will, né, que ele chama, né, o Will, é, isso, bonitão, foi forma, né, que ele teve um pouco, certo, a Mônica, a Mônica levantou a bola legal, filme como eu era antes de você, basicamente um jovem, que sofreu um acidente, e aí não mexia do pescoço para baixo, e aí você vê, se a gente só olha para o temperamento dele no início do filme, você fala, cara, eu não vou cuidar desse cara nem a pau, quem já viu o filme sabe, ele era grosso, estúpido, truculento, selvagem, não falar nada, né, super, imagina o que ela falou, cara riquíssimo, bonito, talentoso, de repente parado em uma cama sem poder fazer nada, mas aí eu esqueci o nome dela, da personagem no caso, né, esqueci o nome dela, mas, era um barata, eu esqueci, era um barata, é, não, ela é muito louca, e assim, o que que ela fez? Não, não, ele, se ele está me rejeitando, porque tem alguma coisa aí, e aí ela foi tentando entender, aí ela entendeu que na verdade aquilo era dor, era o jeito que ele conseguia expressar a insatisfação, cuidar da verdade. Exatamente, então assim, isso, então, eu preciso conhecer, o que você falou é fundamental, se eu não conheço, eu não consigo agir, eu vou fazer o que todo mundo faz, para cuidar da mãe, para cuidar da mãe, isso é isso aí, não, isso é importante, mas para cuidar de fato, é muito mais do que, é isso também, mas é muito mais, é o que a gente vai ver um pouco, na aula de hoje, então assim, eu posso me cuidar, alguém falou me cuidar, quem falou cuidar de mim mesmo, não sei se, foi você? Perfeito. Eu posso cuidar de mim, não só posso como devo, né, na verdade, antes de tudo, né, cuido de mim, será que eu posso cuidar de mim? Não pode, não pode, não pode, como é que eu vou querer cuidar do emocional de alguém, se o meu, se o meu, se o meu bagunço, exatamente, ninguém pode dar o que eu não tenho, então assim, cuido de mim, em todos os sentidos, né, lógico, claro, né gente, às vezes, se você entende cuidado, só como ir fazer uma viagem super top, que você quer, talvez, olhe um pouco para as coisas mais próximas, aí, você pode ter metas, mas assim, cuide para aquilo que você consegue, cara, eu consigo, não tenho dinheiro para ir com a academia, mas posso caminhar, não consigo comer a dieta do Mediterrâneo, sei lá, mas eu consigo comer melhor, comer uma saladinha aqui, uma fruta, cuide de você mesmo, se for importante, aí sim, porque depende muito, vá no salão de beleza, sei lá, vai, cuide de você mesmo, de você mesmo, esteja de bem, aí, quando você tiver feito isso, opa, oi, ah, o esceleto, pode pegar, pode pegar, peraí, um momentinho, ai, tá tranquilo, então assim, esses pontos, são importantes, bom, tendo cuidado de mim, eu agora posso cuidar de alguém, então o cuidado pode ser entendido como um serviço, e assim como todo serviço, a gente fica satisfeito quando é bem prestado, né, quando você é bem entendida, você não recomenda, a gente super recomenda, meu esposo, né, olha, então, por exemplo, se eu for em São Carlos, come pastel no pastel da Amélia, lá na Avenida Trabalhador São Carlense, o melhor pastel que você vai comer na sua vida, um exemplo, né, porque você recebeu um bom tratamento no serviço prestado, o cuidado é um serviço também, que pode ser bem ou mal prestado, aí depende muito de quem, da equipe, às vezes é uma equipe de cuidadoras, né, de cuidador, já vi equipes que tem quatro cuidadoras, tem, às vezes, a família não tem condição de ter quatro, tem um só, independentemente se quatro ou uma cuidadora, todo mundo tem que zelar por um serviço, que é o cuidado, no caso, seja bem prestado e tudo mais, vamos lá, e aí essa pessoa que presta esse serviço, é conhecida como cuidador, ou cuidadora, né, bom, vamos lá, cuidador ou cuidadora, né, a palavra cuidado, tem a ver com qualidade de vida, naturalmente, existem alguns cuidados que podem providenciar a menor qualidade de vida ao paciente, e lógico, né, a gente já falou alguns, banho, alimentação e tudo mais, vamos ver aqui alguns, é importante que o cuidador se atente a cuidados que estão ligados à melhora da qualidade de vida de seu paciente, por exemplo, garantir a alimentação adequada e nos horários corretos, o que é garantir, gente, é ter certeza, olha, a Graciele tem que comer meio-dia, não posso deixar para dar comida para elas quatro, porque provavelmente ela não tem condições de comer sozinha, ela está sob a minha responsabilidade, acho que foi você que falou a responsabilidade, não foi? Sob a minha responsabilidade, eu preciso assegurar, ter certeza de que ela vai comer na hora que ela tem que comer, claro, né, gente, não estou falando para você ser inflexível, não é isso, mas é que o nosso papel é garantir que isso aconteça, é o papel do cuidador, só comida, Lucas? Não, medicamentos também muitas vezes, enfim, aí por aí vai, é? Então, ajudar? Com certeza, porque eu quero a comida, no caso, porque aí eu quero, aí tem idosos, a gente cansa de ver fatos, estou dando medicamento, o cuidador vira as costas, ele põe na mão, joga embaixo do colchão, não é? oi? Ele fazia isso? Põe debaixo do colchão? Tem uns que jogam na janela, se tiver a janela aberta, jogam na janela mesmo, e assim, então como é que eu garanto? Vou ter que ficar ali, né, não posso dar o medicamento, vira as costas, abra a boca, só para conferir, sei lá, alguma coisa você tem que, e aí tem que criar estratégias, enfim, mas garanta, cuidador, e a cuidadora de sucesso, e a cuidadora de sucesso mesmo, é aquela pessoa que de fato, se preocupa com o cuidado, garante, garante, com jeitinho, é isso que garante, pode falar. Eu tenho que pagar mais nada, trabalhar um mês, o máximo que deram, é três meses, o médico general, três meses? Três meses? Aham. Aí eu, hoje eu vou pagar, três meses, fazer um ano, um ano. Um ano? Um ano? E nós, caramba! E a gente teve muitas, as histórias, e desse nome. Aham. E ela, eu me perdi demais. Porque, eu me chamava, porque ela cria o mundo. Aham. Aham. Era a única pessoa, quando eu via minha vida, que eu investigava, eu via a escola, mas a minha linha. Você fala tipo, Aham. Aham. Ah, não é possível. que ela é a mulher que foi, aí eu me pergunto ao seguinte, a gente vai tomar voz, e aí, que doideira, a hora é que ela vai chegar a cada um, aí eu vou te contar, agora cada um, e aí, 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 e aí Nossa, essa brincando, porque ela pegava... E aí eu mando pra vocês, galera do Meet. Olha aí. Paciente. Não. Na mão. Fechado. A Silvia e o pessoal do MIT falaram que ela cuidava de uma senhora e aí a senhora confundia ela com ela mesma. Então, assim, a senhora falava mal da Silvia e para a própria Silvia e falou aquela mulher lá, ela que vai me matar. Nossa, eu não deixei ela vir aqui e tal. E ela foi contando e falou que um dia ela desconfiou e viu que ela estava escondendo o remédio. Então, assim, tem que conhecer. Tem que conhecer. É gostoso. Então, o nosso papel também é, ó... É lógico, né? O papel é um tempo, assim... Aham. O papel é um tempo, assim, ó. Aham. Na vida do externo. Legal. Deus me abençoe. Amém. Faz parte. Mas, é... A perda, né? Você sabe que a gente vai falar disso na próxima apostila, sobre os três tipos de preparação que o cuidador tem que ter na próxima apostila. Saúde e seus cuidados. Tem a preparação física, preparação técnica, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, tecnicamente desenvolvendo, aprendendo, que é o que você falou, a questão de aprimorar e tal, mas tem a preparação psicológica. Eu posso perder o paciente. O paciente pode piorar. O paciente pode me xingar. Como é que eu lido com isso? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa próxima apostila. Mas, com certeza, a preparação psicológica é essencial, né? Não é mental. Então, o cuidador também ajuda a garantir, auxiliar a higiene pessoal, promove a atividade de lazer, e a ideia aqui é gerar prazer, né? É alegria. É descontrair o paciente. Fazer ele ter momentos de alegria. Isso. Momento de lazer. Muitas vezes ele não tem. Então, se você for para uma casa de repouso, um asilo, que a gente chamou hoje de ILPI. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Toda vez que eu falar ILPI, entendo como um asilo. Esse nome é asilo, já caiu, a gente chama ILPI. Então, se você for em uma ILPI, você vai ver idosos largados. Assim, geralmente eles não têm, praticam nenhum tipo de atividade. E se você for cuidadora, um cuidador em um lugar desse, você pode tentar promover de alguma forma, experiência, lazer pra essas pessoas. Ou vamos jogar um bingo, idoso quase não gosta de bingo, né? Vamos brincar, sei lá, vamos fazer uma gincana. Claro, a gente vai ver como fazer isso, o que você tem que avaliar. Mas, de alguma forma, tentar promover uma sensação de qualidade, de prazer, de bem-estar. De tentar, como a Helena falou, dar uma colorida na vida. Porque muitas vezes o paciente, se olhar para a situação dele, se olhar para a situação da família, ele não tem motivos para querer ficar feliz. Muitas vezes. E aí, a gente tem que também estimular e tudo mais. Estimular a socialização. Ou seja, o paciente ter contato com outras pessoas. Então, que seja com o neto, que seja com o filho, que seja com a mãe, com o pai, sei lá, com o primo, com a irmã, com alguém, com a pessoa, socializar esse paciente. Garantir o uso adequado das medicações, na mosca, né? A Mônica matou essa. Dar atenção e mantê-lo inteirado nos acontecimentos do mundo. Tem que saber. Por que eu ouvi falar desse tal de coronavírus? O que é isso aí? Porque tem gente que acha, não, 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 vou contar com a mamãe. Não sabe, nem sabe o que é isso. Tem noção. Lázaro, o que é esse tal de Lázaro? O que é essa tal de vacinação? Vacinação no quê? Eu tenho que vacinar? Tem idosos, inclusive, que... Caso curioso, né? Do idoso que eu falei lá, que é uma cuidadora só para discutir com ele. Cuidador, o cara rico lá da minha cidade, só queria uma cuidadora para ler um livro e para discutir com ele e tal. Assim, por quê? Porque ele era alguém que sempre lia jornal. Alguém que estava por dentro da economia, alguém que estava por dentro de política. E se você não informar, por exemplo, atualizar esse paciente, ele vai sentir realmente que ele não é nada do mundo. Ah, só mais um mesmo. Porque as pessoas nem se preocupam em querer me dizer como é que anda o mundo e tudo mais, tá? Claro, né? Você não vai entupir também o paciente de informação, né? Mas o básico... Não tem... É! Não, porque tem gente que... Ah, tá, professor, então eu vou deixar ele em frente à televisão o dia inteiro. Tem também esses cuidadores. Errado. Não é por aí. Enfim, mas a gente fala mais pra frente. O que mais? Vamos ver. Ah, isso é importante, gente. Então vou caber com o que a Silvia nem falou, né? Todos nós, sem exceção, aqui na sala, no Meet também, todos nós somos diferentes. Se você é casada, se você tem um amor, um pai, um irmão, um filho, você já deve ter percebido isso. Tanto com pessoas de fora, quanto com pessoas de dentro. Você é diferente dessas pessoas. Por mais que você tenha pensamentos parecidos, que pode acontecer, no fundo todo mundo tem o seu jeito. Tem a sua forma de interpretar, a sua forma de lidar e tudo mais. Então, nós somos diferentes na personalidade. Então tem paciente que é mais ríspido. Não sangue mais... O pessoal fala de italiano, português, mais duro, mais durão, mais turrão. Outros podem ser mais amorosos. Outros mais sistemáticos. Hum... Por que você está perguntando isso? Não te interessa, não. São mais sistemáticos. Outros são... Tem a turma que conhecia algumas idosas, eu ficava assim... Como se vira aí, usou uma expressão, né? Ficava assim, admirar... Tinha as namoradeiras. Tinha as idosas que eu vou te contar. Ela era escutava histórias, né? Personalidade. Tem outras que eram mais... Outros, né? Homens também, mas na deles. Se falasse de relacionamento, de... Não, não queriam saber que a gente não tinha nada a ver com isso. Enfim, personalidades. A aparência física também muda, né? Não precisa... É uma questão lógica, né, gente? Até mesmo gêmeos. Né? É difícil. Você ter um gêmeo idêntico, idêntico, é difícil. Bem idêntico, é difícil. Mudamos também nos interesses. Ou nos gostos. Eu gosto de comida com mais sal. Não, eu gosto do ovo branquinho. A gente gosta do ovo que tem que estar branquinho, gema mole. Outro, eu gosto do ovo que tem que estar com a casquinha em volta. Eu amo casquinha em volta, uma delícia. Sei lá. Gosto. Eu gosto de... Ovo mexido. Ovo mexido. Eu gosto de ovo cozido, né? Eu gosto de André R. Ah, eu gosto de Anitta. Ah, eu gosto, sei lá, do palarote. Não sei. Gostos. Tem muito a ver, muitas vezes, com a criação que a gente tem. Né? Os princípios. Os princípios. Exatamente. Tem a sua. Tem a sua. Você vê, né? Quando você tem alguém, assim, sei lá, que você vai morar junto ou tá relacionando, você pode ver que tem coisas que pra você é natural. Assim, colocar o pé em cima da mesa, pra muitas famílias é natural. Pra outras é uma ofensa. Pra cada vez é onde você come. Quem tá errado, quem tá certo. Não é questão de ter errado, tá certo. São criações diferentes. E aí a gente tem que entender que isso interfere diretamente no gosto da pessoa. Em como ela analisa o mundo, interpreta. Também são muito diferentes as preferências. Eu prefiro... Não vou dar nós. Mas eu prefiro determinada pessoa. Sei lá. Ah, eu prefiro determinado político. Sei lá. Determinado professor. Ah, determinado programa. Olha, eu prefiro essa emissora. Não, eu prefiro esse canal no YouTube. Sei lá. Preferência. Eu prefiro andar tudo social. Não, eu já gosto mais espojado mesmo. Assim, como, sei lá. Preferências. E quando eu falo idoso, até coloquei aqui, tá. Tendo como paciente. Então, o cuidador não cuida só de idosos. Ele cuida de pessoas que precisam de cuidados. Seja uma criança, seja uma gestante. Em São Carlos, a gente cuidava de uma gestante. Uma mulher grávida. Que família tinha muito dinheiro e queria que a gente ficasse com ela. É possível. Você cuida de gestante, cuida de pessoas que fizeram cirurgia. Cuida. Quem precisar de cuidados, você vai estar ali pra poder ajudar. Então, o paciente precisa ser respeitado como um indivíduo e de acordo com as suas individualidades. Ou particularidades. Eu sou assim, assim, assado. Gosto disso, disso e daquilo. Tudo bem. A gente vai poder, vai cuidar de você de jeito. Então, eu sei que você, Graciela, gosta de música, sim. Sei lá, gosta do sertanejo. Sei lá. Quando eu for trabalhar atividade de lazer com você, não tem por que eu colocar forró. Funk. É só porque pra ela não funciona. Mas pode funcionar pra mim, por exemplo. E aí, como é que eu vou saber o que funciona? Conhecendo o que foi o que a Mônica falou. Se eu não conheço, não vou saber como cuidar. Por mais que a família possa até me passar uma lista, né? Mas, de fato, eu tenho que saber até onde isso é a verdade. Como funciona o meu paciente, por aí. Então, é isso, né? É respeitar o paciente de acordo com as suas particularidades ou individualidades. Que, muitas vezes, esse paciente pode ser desrespeitado. Ou pode ser uma vítima de negligência. Omissão ou até mesmo de violência física, psicológica, financeira e por aí vai. Então, respeitar é dar atenção, aceitar, acolher, amar e querer o bem. Pra isso, vejam, tantas características requerem algumas condutas, alguns elementos, que a gente chama de características profissionais que o cuidador deve ter. Vou falar alguma aqui, não respondam, tá? Só que respondam aí no interior de vocês. Você tem paciência? Pergunta, não precisam responder, pelo amor de Deus. Sabe manter a calma em situações difíceis? Tem um bom controle emocional? Você é uma pessoa tolerante? Sabe lidar com atitudes indesejadas? Lucas, o que você chama de atitudes indesejadas? Por exemplo, não precisa responder, não. Se tem, você cuida de uma pessoa que tem Alzheimer. Aí, a família resolveu se reunir, digamos que a gente não estivesse em pandemia e tudo mais, se reuniu e aí, no dia da virada, seu paciente, de repente, sobe na mesa, arranca, tira a roupa e começa a fazer coisa errada em cima da mesa. Essa situação é desejada? Não, não é. É uma situação indesejada. Mas pode acontecer. Ainda mais com pessoas com Alzheimer, elas fazem coisa bem pior. Dependendo do estágio de doença, muito pior. E você tem que, de alguma forma, saber lidar com isso. Mais perguntas. Sabe lidar com dificuldades impostas no trabalho? Dificuldades é que entendam como o paciente, às vezes, ficar teimoso ou dar esse negócio de um remédio, né? Tentar enganar você, não querer tomar banho, enfim. E, principalmente, caráter. Caráter, tá? Eu sei que eu não preciso falar pra vocês, mas é um papel orientá-los, né? O que é seu, é seu, o que não é, não é. Por mais que o seu paciente tenha de muito. Então, já peguei alguns casos. Cuidador levando remédio pra casa. Ele tem muito, tem muito dinheiro, mas é dele. É dele, não é seu. Ah, mas tem muito, não vai fazer foto. Mas faz. A gente já teve reunião com filhos, relatando que a nossa equipe de cuidador estava pegando remédio. Porque a cuidadora levava um pra casa. Só que um por dia. No mês, são 30. Dá mais de uma cartela. Dá bem mais que isso. Então, a família começou a desconfiar. Fala, caramba, pra onde essas cartelas estão indo? Se o papai e a mamãe não andam, quem mexe com os remédios é só o Lucas. E o cuidador. Então, foi o Lucas. Não tem muito o que falar. E aí, se apertar, apertar, de fato, era. É lógico, é justa causa e tudo mais. Então, assim, eu sei que eu não preciso dizer isso mais. O que é seu, é seu. O que não é, não é. Tá? Vamos lá. E aí, essa CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que define alguns significados para as ocupações que a gente tem aí no Brasil, entende que o cuidador é alguém que cuida a partir das regras estabelecidas por instituições especializadas. Vou traduzir. Um hospital é uma instituição? É. É uma PJ, uma pessoa jurídica. É uma empresa. Uma casa de repouso? É uma instituição. Um asilo, né, que seja, sei lá, um orfanato. Um convento, você pode ser contratado para cuidar de freira, sei lá. Instituições, pessoas jurídicas, empresas. Então, tanto pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas podem contratar você. Você vai ter que seguir as regras dessas pessoas. Assim, eu posso ter uma mãe doente e contrato a Graciele. Eu, pessoa física, eu, o Hélio com o Lucas. Contrato ela. Falaram, Graciele, você vai ter que fazer isso, isso e isso, nesse horário. Olha, o médico falou isso, isso e aquilo. Mas, eu também posso ter um hospital e contratar cuidadores e falar o que todos os meus cuidadores vão ter que fazer com os meus pacientes. Então, eu sou uma pessoa jurídica, sou um hospital e tenho regras que os meus cuidadores devem obrigatoriamente seguir. Então, tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas estabelecem regras e o cuidador ou a cuidadora tem que seguir, né. É isso que a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, defende ou define o cuidador. Ou seja, é um indivíduo que, por meio da capacitação ou instrução familiar, aprende as habilidades fundamentais para cuidar do paciente. Olha aqui a palavrinha que eu ando no. Responsabilidade. Olhando para quem? Para o bem-estar, para a saúde, para os cuidados alimentares, para a higiene pessoal, higiene oral e o lazer. Veja, o lazer apareceu aqui de novo, ó. Tem que preocupar com isso. O paciente tem que estar feliz. Na medida do possível, lógico. Nem sempre vai estar, nem nem a gente estar feliz toda hora, todo dia. Mas, na medida do possível, é o nosso papel também. Algumas funções. Vou citar algumas para vocês. É função do cuidador fornecer ao paciente as medicações, Mônica, corretas. Por quê, professor? Porque é o seguinte, por mais bizarro que possa parecer, imagina se o paciente está com uma, sei lá, uma infecção bacteriana. Aí foi no médico, o doutor, a doutora, sei lá, passou para ele azitromicina. De repente, chegou na farmácia, aí entregaram lá a receita, o atendente separou a moxilina. Era azitromicina e o atendente se confundiu, sei lá, separou o remédio errado. Se chega um remédio errado para você e você dá um remédio errado, adivinha quem que a família vai. Ah, mas me separaram errado, louco, mas tem um nome na caixinha. Eu te dei a receita e dei o remédio. Você não viu que a receita era diferente do remédio? Então, assim, não é só dar o medicamento, tem que me atentar ao jeito certo, ao horário certo, a medicação correta e por aí vai. Mas a gente vai falar bastante sobre isso mais pra frente. Então, as doses corretas, né, lógico, aos horários adequados e também cuidar da alimentação, higiene, segurança, olha aqui, conforto. Tá frio pra senhora, quer que dá uma... Quer que vá com mais uma coberta, sei lá. Tá gostoso aqui e tal, inclinação, tá bom da cama, dá pra ver bem a televisão, não sei. Conforto, isso vai além de cuidar dos básicos. E também garantir o bem-estar, né? Vamos lá, vamos falar de algumas tarefas. Ministrar as medicações necessárias, observando a dosagem correta e os horários definidos pelo médico do idoso. Manter os ambientes frequentados pelo idoso sempre sujo e desorganizado. Limpo e organizado. Sempre. Ah, mas ele não anda. Tem nada a ver. Quando eu falo ambiente, gente, é onde realmente o paciente fica, tá? Você não anda. Não tem que limpar a casa inteira, isso é uma outra questão. A gente vai falar mais pra frente. Mas ali o ambiente, a cama minimamente, tem que estar, assim, no mínimo, né? Arrumbadinha, cheirosa. Você não vai deixar de ficar com bicho. O paciente, às vezes, faz urina ali na cama. Você não vai deixar o paciente deitado na urina o dia todo. Isso não tem lógica. Ou se vazou fezes no lençol. Tira. São questões básicas relacionadas ao conforto do paciente. Isso é nosso papel também. Então, ambiente limpo, organizado e tudo mais. Tomando os devidos cuidados pra que não ocorram acidentes ou a sua saúde seja colocada em risco. Você sabe que o paciente é agitado. Tem Alzheimer, vai ou outro tipo de demência. Você já viu o tapete 20 vezes que tem um tapete no quarto? Você sabe? Já ouviu falar que tapete causa quedas? E você não tirou. O cuidador que se atenta à saúde e à segurança da pessoa, teria que tirar. Olha, eu sei que piso escorregadinho é fatal. Chinelo, geralmente, é fatal. Faz cair mesmo. Piso molhado, falta de barra, tapete solto, brinquedo solto, candano de meia, enfim. Vários itens aí podem aumentar a chance do paciente cair. Então, eu tenho que também me preocupar com isso, por exemplo. Tá? Se isso coloca em risco a saúde do meu paciente, puxa, tem que dar atenção por tanto. Caso esteja acamado, esteja ou seja, tá? Tem diferença. Eu posso estar acamado, então, sofri um acidente de moto, quebrei o fêmur. Por seis meses eu fico acamado. Então, eu estou. Ou eu posso ter a doença, por exemplo, ou ter uma condição como o cara do filme que você falou. Então, eu sou assim. A partir do momento do meu acidente, eu vou ficar a vida toda numa cama. Então, agora eu sou acamado. Não estou. Eu sou. Infelizmente, vou ficar na cama com o resto da vida. Então, independentemente das situações, é importante realizar mudanças de posição na cama. A gente vai aprender a fazer isso. A gente chama isso aqui de mudança de decúbito. Hora tem que ficar de ladinho. Daí, duas horas tem que ficar com o bumbum para baixo. Daí, o bumbum no colchão. Enfim. São posições que a gente tem que mudar de duas em duas horas. A gente vai aprender a fazer isso também. Na cadeira. Para evitar escaras. A gente chama hoje de úlcera por pressão. Não é mais escara. É o termo antigo. Escara é antigo. Agora é úlcera por pressão. E também, por exemplo, oferecer massagens. Que, de alguma forma, possam proporcionar um conforto. Então, se os pacientes têm dor, está com uma dor na perna, está tão confortável que a gente consegue ajudar a fazer uma massagem e por aí vai. Ajudar na realização da higiene pessoal. Como, por exemplo, na troca de fralda. Ida ao banheiro, higienização dos dentes e por aí vai. Estimular e ajudar na alimentação. É uma questão óbvia, né? Olha o que está escrito aqui, gente. Estimular. Então, não está aqui só. Dá a comida. O que é estimular? É insistir, né? Olha. Ah, não quero. Tenta criar uma estratégia. Lembra do aviãozinho da criança lá? Uma estratégia. Ah, avião! Estratégia. Não proceder, vou fazer isso com o idoso. A gente vai falar que idoso não é criança, mas você tem que encontrar estratégias. É, isso. Em algum momento, você vai ter que, de fato, encontrar ou agir. Tem um comportamento muito parecido, realmente. Porque pode ser uma estratégia que funciona, né, mano? Olha, se funciona isso, se esse é o outro jeito que ele come... Não quer comer? Isso. Exatamente. Ele não quer. Não quer. Está estimulando. Para poder comer. Exato. Porque se eu só... Ah, não quero. Ah, então beleza. Ah, fiz meu papel, né, Graciela? Não quero. Não. Estimular. Ajudar, né, na alimentação. Fazer companhia... Olha isso aqui. Não é estar do lado. Só estar... Ah, eu estou do lado, mas está no Insta, né? No TikTok. Instagram, YouTube, sei lá. Você está do lado, menina, está até aqui a foto. Deixa eu mandar a foto dela para você aí, manda a foto, tudo rápido, né? Manda a foto. Está ali como o vaso, né? O vaso também está do lado dela. Você está como... Não como você seja um vaso, né? Uma planta, né? Não está no Big Brother, né? Mas você tem que estar de corpo e alma, de fato. Ou deixa o celular, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas não precisa nem falar, né, gente? São questões básicas, assim, do profissionalismo, né? É, não. Você tem que deixar... É. Porque o... O meu tem que ficar com o celular. Para notificar. Porque eu tenho que conversar com o desenho. Aham. Mas só que eu tenho que ficar com o corpo de giro. Aham. Direto. Porque eu não posso falar no celular, mas eu não posso... Olha! Então, ou eu acho que eu acho que eu faço um... Ou põe fone. Ou põe fone. Assim, o problema não é estar com o celular, o problema é usar. Usar. Para outras coisas que não, para garantir a segurança do paciente. Porque realmente, tem paciente que você tem que ter, porque tem que estar com doença grave, Qualquer coisinha você tem que chamar. Celular é cheio de atenção. Água cheia demais. Cheio de mais. Cheio de vidrada, e tá acontecendo alguma complicação? É. Não. Aí tá aqui no TikTok vendo um vídeozinho engraçado e paciente engasgado. É. E aí, dependendo se engasgar mesmo, não sai som. E se você tá vidrada, você tá... Foi lá na cozinha pegar água e ficou invertida lá no TikTok. E ele lá no quarto engasgando. Fez uma parada, sei lá. Tem que... Então, assim, posso usar celular? Pode. Desde que seja pra proporcionar ou pra garantir segurança pro paciente. Se não, é melhor não, né? É melhor não. Porque se der algum BO, não adianta querer justificar. Ainda mais que hoje... Eu ia falar exatamente isso. Ainda mais que hoje em dia tem câmara. Mas, uai, que estranho. Você falou pra mim que tava no quarto, Elane? Mas, que louco, né? Porque aqui, pelo sistema de segurança, eu tô vendo que você tava na cozinha. E pelo tempo que eu voltei, você ficou mais ou menos três minutos. Que seria o tempo suficiente pra... Pro meu pai tá vivo. Aí não tem conversa. Ixi, aí... Não tem, não adianta. Então, assim... Celular, se for pra uso pessoal, em casa. Ou do portão da pessoa pra fora. Entrei... Não tem problema. Não tem problema. Não adianta, né? Assim, ninguém ia gostar. Se fosse algum parente nosso... Você não ia pagar alguém pra se acusou. Senão, o serviço seria muito bom, né? Assim, tipo... Uai, eu vou pagar pra você ficar no TikTok. Pode ficar na sua casa mesmo. Né? Tá, fica lá. Já que você vai ficar no TikTok, eu não preciso nem vir. Não é... Infelizmente, a gente tem que ter. Eu sei que parece algo muito bobo, mas tem gente que faz ainda, gente. Tem a turma que não tente fazer companhia como dormir. Cansei de ver. Família ligam lá. Uai, não tô entendendo. Ela tá dormindo mais que o meu pai? Ah, ela entende. Ah, não. Mas eu sou cuidadora noturna. Mas você tem que garantir pro paciente que não aconteça nada com ele durante a noite. Não é pra você dormir. Claro, né, gente? Situações, situações, aí tem que conversar. Mas, geralmente... É, tem que fazer entidade. É, é isso. Cuchilinho e tal, mas tem paciente que não dá. É, assim... É, tipo, depende muito do acordo que você tem com a família. Se a família falou, tudo bem, olha, pode tirar seu cochilinho, mas de meia e meia hora você tem que dar uma olhada. Aí é uma questão, um acordo, né, da família com o cuidador. Mas, via de regra, é muito perigoso. Porque, enquanto você tira um cochilo, a vida ou uma situação difícil pode acontecer lá. O que mais? Então, possibilitar atividades agradáveis, já falei bastante, né? Caminhada, por exemplo, passeio pra tomar um solzinho, conversar com um amigo e por aí vai. Conversas amigáveis, pode ser com amigo ou não. Estimular e ajudar o paciente a socializar. Já falei bastante também. Estimular a autossuficiência e a autonomia. É o que a gente falou. Você consegue fazer? Consigo. Então, pode fazer. Ah, mas eu vou sujar toda a mesa. Não tem problema, a gente limpa depois. Ah, mas eu vou demorar mais 40 minutos pra comer. Você consegue fazer sozinho? Consigo. Você se importa se a comida ficar fria? Não. Então, pode ir. Eu te espero. Eu tenho todo o tempo do mundo, é pra você. Pode comer sozinho. Eu tô aqui do seu lado. Então, assim, se ele ou ela consegue, né? O paciente consegue, deixa fazer. Porque se você começar a fazer por ele, é o que a Elane relatou. Em algum momento ele vai ficar dependente. Eu dependo de você pra essa atividade. Pode ir lá. Realizar atividades de estímulo motor. A gente vai ver bastante isso na última posta. A gente vai ver um pouco mais, né? Pra praticar isso. Praticar exercícios próprios de acordo com o estado de saúde. E orientações, né? E seguir orientações também médicas. Da fisioterapia também, por aí vai. Manter... Olha isso aqui. A autoestima do paciente. Pode ser um idoso ou não. De novo, psicológico em ação. Não é pra você mentir, né? Oh, eu sou feio. Eu não ia falar, não, você é lindo. Se você não acha. Não é pra mentir. Mas, olha, tem como você trabalhar a autoestima de tantas formas. Tinha um caso que eu conheci. Uma senhora, ela era muito vaidosa. Muito vaidosa. Então, como é que a gente trabalhava a autoestima dela? Fazendo o único. A manicura ia lá no asilo, na ILPI. Uma vez por semana, invazia a unha dela. Ela era da unha dela. Aí a cabineleira ia de vez em quando. Aí as filhas levavam o vestido. Porque ela amava o vestido. Ela ficava... Aí ela brincava. Tô toda periquitada. É, não. Tá louco. Outra pessoa. Era nítida a mudança. Porque ela gostava de se sentir bonita. Assim, ela se achava bonita. Olha, quando ela não tava arrumada, se achava feia. Quando tava bonita, mudava. Parecia que era uma outra pessoa. Aí... Não, muda. É. Aí passava batom. Aí passava perfume. Fala, aí na época que eu namorava. Aí lembrava. Aí as lembranças começavam a surgir. Exatamente. Brotavam. E aí mudava o símbolo. Aí ela tava triste. A gente começava a trabalhar isso. E ela brinava. Aí tinha uma outra que não gostava nada disso. Nada, nada, nada. O negócio dela era pintar. Você pegava uma folha e ela tinha várias caixas de lápis. Várias, várias, várias lápis de cor. Muitas, muitas. Aí a gente pegava uma folha, dava na mão dela e dava a caixa. Aí ela também se divertia. Amava pintar. Olha, eu vou desenhar você. Silvia Ney. E ela ia desenhando. E feliz. Porque ela achava que a piscina... Assim, ela pintava. Quando não tava lá no azinho, né? Tava bem. Desenhava bem. Isso trabalhava autoestima. Porque a... Perfeitamente. Não vou saber. Aí imagina, Mônica. Eu vou... Tô com um homem. Eu sei que ele curte... Sei lá. Fórmula 1. Um exemplo só. Aí eu sei que tem uma fazenda ao lado que tem a turma que anda a cavalo. Agora vai pra andar a cavalo? Não. Ele não gosta de andar a cavalo. Ele gosta de Fórmula 1. Que seja. Mas eu só vou saber disso se eu conhecê-lo. E eu não preciso ter uma experiência ruim. Eu posso conhecer perguntando. Conversando. Claro, né? Tem coisa que você vai planejar. Pode dar errado. Comigo dá aqui em sala de aula. Mas é uma experiência. Mas na medida do possível, você tem que tentar não errar. Tem que tentar conhecer o perfil. Perfeito. É, enfim. Corretíssimo. Autoestima. Cuidando sempre da sua aparência. Tanto aqui, né? Cabelos, unhas, vestimentas. E por aí vai. Proporcionar tranquilidade ao paciente em momentos de ansiedade, descontrole ou até mesmo de agitação. Muitas vezes o paciente fica confuso. Você falou que ela se confundia você com... Qual outra, né? Ela sem vergonha. A sem vergonha lá e falar com os nomes aí e tal. E aí você a tranquilizava. Não, vamos tomar o banho. Se ela voltar aqui, eu vou fazer isso com ela. Tranquilizava. Ela estava... Não sei se era medo, sei lá o que ela tinha. Mas ela tinha alguma coisa. E você, que era a mesma pessoa, não vai na cabeça dela não, né? Então a outra, a outra parte de você, sei lá, ou como ela via, acalmava. E ela sentia segurança. Senão ela não ia querer tomar banho, né? Porque ela via segurança. Confiava em você. Então isso tem muito a ver com o cuidador. Tranquilizar. O paciente foi desesperado. Imagina se você tem uma doença aqui, se tem uma doença que não tem cura. Isso não deve ser legal. Ou que você está em uma doença terminal. Não deve ser legal. Talvez o outro paciente pode ficar desesperado, tomar crise, sei lá. E o nosso papel também é ajudar. Não é mentir, né? Tem gente que fala assim, não, imagina. Como você, isso aí? Fica com câncer de estado de terminal. Foi diagnosticado. Não, a senhora vai sair dessa. Tá lá, fica tranquila. Não, no mês que vem a senhora já está na pista já. Já vai estar no forró de novo. Mentira. Porque o estágio, o câncer é estágio terminal. Eu não posso mentir. Ah, Lucas, mas como é que eu trabalho nesse pedaço então? Se eu não posso mentir, fora. Independente do que acontecer, eu vou estar com a senhora. Eu sempre vou proporcionar o melhor cuidado possível. O que a senhora quer fazer hoje? A gente vai fazer. Entende? É diferente. Você não está prometendo que ela vai sobreviver. Que ela vai ver a próxima Copa do Mundo. Sei lá, se ela gostar. Não. Você não está mentindo, mas você está mostrando o quê? Estou aqui com você. E aí, eu acho que tem um toque, né? Mãos dadas. É. Ouro no olho, o que vocês relataram. A preocupação. Análise facial. Então, você vê o rosto. Se a pessoa gostou ou não gostou. Se ela... É fácil. Se você tocou, ela começa a chorar. Dá para fazer. Exatamente, né? Então, assim, são detalhes que a gente tem que estar ligado, né? Tem que estar... E aí, é o que você falou. São coisas que não vêm escritas, geralmente. Então, você conhece as pessoas, às vezes, numa situação assim que você... Hum, não gostou muito. Olha, não é para quem. Por isso que a gente tem que saber também, quando a pessoa se fecha... É. Se ela travar... Lá no Goiás, quando a gente andava com a bala com a alcinha lá, charrete, quando a égua empatava, esquece. Não vai. Não, imagina. Quando tinha um canavial, né? Lógico, era pequenininho, tinha seis anos. E aí, pegava, cortava a cana e falava, agora, amor, você não vai. Batia na égua. Não, não tinha nem força. O cavalo nem sentia. Ela nem... O monstro daquele, o cavalo muito grande, nem sentia nada. E me assentisse, não sai. Por quê? Não quer. Não que o paciente monte, né, gente? Não é um cavalo. Não é isso que eu quero dizer. Nem que você tem que bater. Mas se o paciente não quiser, se ele entender que não é legal pra ele, você não pode forçar. A gente vai aprender algumas técnicas pra você distrair pra que ele faça o que você quer. Tem algumas técnicas que a gente vai aprendendo. Então, isso é importante. Então, se ele tá descontrolado, tá ansioso, tá agitado, tá com medo, tá apavorado, tá com cisma, né? Igual a senhora que você cuidava, tem que ter jogo de cintura. Cognição, a gente falou bastante na aula passada. Eu tenho que atentar também a esses pontos, tá? Começou a falar diferente. Começou a enrolar a língua. Começou a esquecer palavras. Começou a trocar. Ele tá falando de caneta e do nada mudou pra carro. Não conseguiu ligar, tem algo errado. Então, alteração na memória, alteração no raciocínio. Pontos que eu preciso estar atento. Não sou médico, não sou os médicos, nada disso. Mas eu consigo verificar quando o paciente tá diferente. Se eu conhecer, né, mãe? Se eu conhecer o paciente, eu sei se ele tá, quando ele tá diferente. Quando ele ou ela. Mas ela sempre foi tão atenta, sempre comentou da minha roupa. Já tem dois meses que ela não comenta. E desde que eu tô aqui, ela sempre comentou. Ela via até quando eu pintava a unha. Falava, nossa, eu não gostei dessa unha. Ai, que unha bonita, sei lá. E ela não tá mais comentando. Pode ser um indicativo que tem algo errado. Enfim, a gente tem que ver. O que mais? Então, a ideia é que sim, né? Existe um perfil também pra um cuidador. Se a gente tem perfil pra matemática, é o cara que tem que gostar de matemática, né? Fala que a minha esposa começou a fazer matemática, é, começou a fazer matemática na UFSCar. E faculdade federal, matemática, é loucura. Loucura total, total. Então, assim, tem que ter perfil. Entram 40, formam 3. Tem que ter perfil. Não é assim. Não é a matemática, né? Não, é. E lá a discussão é diferente, cara. Não é. Tipo, não é quando é 2 mais 2. Isso aí é engenharia, química. A gente aqui, rédeos mortais. Existem mortais, fiz... Não, não. Lá é o seguinte. Por que 1 mais 1 é 2? É diferente. Aí tem alguns que falam, 2 mais 2 não é 4. Inclusive, tem cálculos que provam que não. Sei lá. E aí você fica, então tem que ter um perfil. Pro cuidador também é um perfil. Não é todo mundo que tem paciência. Não é todo mundo que aguenta levar desaforo pra casa. Então, o paciente xinga. Caramba, mas eu tô cuidando da sua vida. Tem dois anos, cara. Hoje ela me mandou embora. Ela falou assim, me xingou tudo. Ela tá com Alzheimer, tá? Me xingou tudo, me dispensou, gritou. Não é todo mundo que tem perfil psicológico. Tem, né? Oi? Ou eu não bati, né? Ou pra não bater, né? É, a minha pessoa... Ah. Tá. Pra não bater nem. Pra não bater nem. Você lembra o nome? É. Marcos de Levi. Ah, não. Eu não lembro nada. Ah, tá. Ela me mandou de todo. Aham. Ela me mandou de todo. Ela me mandou de todo. Ela me mandou até agora. Ah, tá. E ela tem quantos anos? Ela me mandou de todo. Ah, tá. Então, caminhão dada. É. Aham. Não, você tá falando do que ela... A agressividade. Ah, sim. E ela tem... Transforma bicolar. Isso. É. E tem hora que ela tá na minha mão. Aí, tudo nada. Tá me mudando. E... Desenvolta, ela tem que estar sentando na minha cara. É. É, assim. Ela tem todos... Os sintomas possíveis que eu vim. É, sim. E... Desenvolta, ela tem que estar na minha cara. Ela tem que estar aqui. Aham. E aí, a gente tem que estar segura pra poder não machucar ela. Aham. Né? Então, quando... Eu também percebi quando ela tá... Agitar. Agitar. Aham. Então, eu já percebi que ela é possível. E... Por hora que ela tá conversando, que ela... Tá, que ela muda. E se assim, uma hora pra outra. E ela fica muito agitada. A gente se... E aí... Não é verdade. Esse vai ser... Vai ser doideira. É, exatamente. Aí eu estava muito encerrado com a minha cara. Eu não sei. Aham. E... É muito complicado. É ótimo. É. Porque... Eu não sei... Primeiro, vamos fazer formagem. Até que... Eu entendo 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 que... Aham. Vai ser melhor para mim. Vai ser melhor para você... Ah, você falou pra ela? Pra ela sim. Porque... Eu entendo que... Eu entendo... Eu entendo que... Eu entendo que... Eu entendo que... Não vai ser cheiro. E ela... Eu entendo que... Aham. Foi o que aconteceu com a gente que tem de nação. Ela veio para cima de mim e eu tive que segurar a porta, né? Eu tinha a cobra, eu tive que conseguir sair fora. Não, eu tive que segurar ela e colocar ela contra a parede. Mas eu vim já, como a menina já está no meio, com o nosso grupo, né? Então, ela, que era, eu mostrei uma mídia de fogo. Mostrei pra ela, que eu mereceu, eu fiz isso. E eu tive que segurar. Nesse momento, gente, eu acho que a parede de gente não, não. Porque você tem que agir muito rápido. Tem que ser. Porque ela está muito tenso. Associa e vão para cima da associação. Esse tem que ter. A preparação psicológica. É o perfil. Cara, não vem. Nunca. Inclusive, existem perfis diferentes de cuidadores. Então, eu conheço algumas alunas que não suportam idosos. Eu jamais vou cuidar de um idoso. Porque eu gosto mais de crianças. E tem outras que é justamente o contrário. Cara, eu sou apaixonada por idosos e eu não cuidarei de uma criança. Então, assim, dentro do cuidador, a gente tem vários perfis. Não, eu prefiro a turma cadeirante. Não, eu prefiro ser acompanhante. Olha, não, eu prefiro... Enfim, e aí é uma gama, é um mundo. Então, dentro do perfil de cuidadores tem vários, não sei se vocês falaram subperfis, mas vários perfis para você atender diferentes públicos. Porque a gente tem muitos... Né? Existem muitos... Você vai montando aí como ele vai fazendo... Sim. Você vai ensinando... Sim. E já o... É diferente... É. Porque, como diz, né? Os pais, que elas não têm... Eles ficam com a visão, mas eles já têm bom cima, formato. É. Então, quando ele não tem a culpa, ele não tem a culpa. Ele não tem a culpa. Ele não tem a culpa. É. É. E aí, na verdade, não. Você vai ensinar algo assim. Vai mostrar para ela, né? Exatamente. Mas você sabe que isso é importante. Então, assim, o perfil tem, existe. E eu tenho que ter esse perfil. Então, olha, o cuidador precisa ter respeito e dignidade ao tratar a pessoa idosa ou ao paciente. Não é necessariamente alguém idoso. E nas relações que tem com ele e com sua família. Então, eu se virei dando um exemplo legal. Olha, gente. Ela, de vez em quando, fica alterada. É, pessoal do Meet. Eu se virei relatórios para a gente. De vez em quando, ela fica alterada. Em algum momento, ela vai me encurrar lá. E eu não vou agredir. Mas eu vou ter que segurar para eu não apoiar, né? Se ela vai me machucar. Para que isso... Se isso acontecer, por precaução, instale em câmeras. Que vocês vão ver que foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu estou dizendo para a família o quê? Olha a mensagem. Cara, essa de fato é profissional. Porque ela já está me avisando antes de acontecer. Ela notou que a minha mãe ou meu pai, sei lá, alguém, está piorando ou tendo uma piora ou mudança de comportamento. E ela já falou que isso pode. E ela parece ser tão certa e verdadeira, aparentemente, que ela até falou para instalar a cama. Quem que falaria isso se não fosse alguém que realmente se preocupa? Ninguém. Perdeu-se vergonha ou alguma outra palavra. Ou sei lá, algum outro cuidador que não é nada profissional? Não, é que ela tentou me agredir. Mas sabe Deus. Muitos batem e injustificam. Ficam. É. 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 Marquinha, marquinha, aham. Você pegou, mas arranhou. Marquinha, marquinha, aham, vou fazer o vídeo da senhora. Se a senhora me respeitar, eu vou acertar ela e você vai... Vixi. É, não vai ter o meio termo, né? Dá um tranco, né? Aham. 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 Sim. 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 Até falar, até explicar que a senhora procurou um lado. O pessoal do BIT, a Silverei contou um fato, né? Que aconteceu, como eu falei pra vocês. E aí a filha já sabia, porque a Silverei mandou foto. Falou, olha, acabou de acontecer, tá aqui foto e explicou. E quando a filha chegou, ela constatou que de fato a Silverei estava correta e que ela não fez nada e tudo mais. Mas eu preciso ter um perfil. Entender que isso pode acontecer. É regra, não. Não, não. Não necessariamente. Mas pode. E se acontecer, você tem que sempre optar pela não violência, né? E às vezes não entendo violência só como algo físico. Então, se ela xinga você, se você xinga, você também agride. Só que verbalmente. É uma violência verbal. Ou se, ah, olha, você tá assim assado. Ah, e você que não faz nada, não prestava, inútil. É um escoro. Sei lá. Isso é uma violência também. Só que verbal. Não machuca fisicamente. Mas machuca psicológico, emocional, né? A alma da pessoa e tudo mais. E aí, tem alguns filmes e recomendações. Depois eu podia até incluir isso aqui, né? O que a Mônica falou. Como era antes de você. Algumas recomendações pra vocês assistirem. Pra gente ter uma ideia. Você já assistiu? Qual? Os dois? É bom? Uma amiga, uma colega. Você tá falando que é maravilhoso. Esse eu ainda não consigo ver. Esse é famoso. Mas assim, é... São recomendações pra gente entender que o cuidado vai de fato muito além, né? Do básico. Muito além de comida. É... Opa, perdão. Você já assistiu? Eu tenho que atualizar os meus filmes. Não, mas isso aqui ele é... E eu queria colocar... Depois talvez eu inclua esse que você falou. Era pra estar aqui. Não, esse eu já vi. Esse aí é top. E tem outro chamado mar adentro. Já viram? Mar adentro. Mar adentro. É tipo esse aí do Rio. Eu esqueci o nome da moça. É tipo como era antes de você. Só que bem mais antigo. Também tem água com etanase e tudo mais. Mas bem mais antigo. É tipo mexicano. Lindo. Maravilhoso. E... Enfim. Recomendo. Mar adentro. Como era antes de você. Pessoal do Mint, alguma dúvida? Deu pra pegar? Deu pra entender? Deixa eu descompartir. Sim. Deu? Sim, professor. Perfeito. Só uma dúvida. Quem não tem o aplicativo, é só a Elisete, né? Todo mundo... O resto todo mundo tem, certo? Isso, professor. Só eu mesmo. Só a Elisete. Perfeito. Elisete, depois você pode mandar mensagem pro C.R.A., por favor? Só pra falar pra ela, pras meninas, mandarem a senha pra você? Pra gente já testar na próxima aula? Isso. Eu já mandei pra ela já. Pra ela mandar pra mim. Perfeito. Perfeito. Então show. Aí quando elas mandarem, você me fala que eu mostro pra você como é que você participa na aula e tudo mais. Tá bom? Tudo bem, professor. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Fiquei com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.